Você acredita nas profecias? Ou melhor, você conhece alguma que já aconteceu? Não? Eu sou o Roger Nogueira do canal História de Assombração. No vídeo de hoje vamos conhecer as lendas e profecias que povoam o imaginário popular. Muitas delas ainda causam medo e ensinamentos. É isso que vamos conferir no vídeo de hoje. Mas antes, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e no final do vídeo o seu comentário. É muito importante para que possamos trazer mais vídeos para você. Mudança do nome Uiraponda. Eu ouvi falar, um dia até o senhor que vinha de Fortaleza passando aqui para o Poço do Barro, quando estava construindo, e ele deu essa explicação e eu ouvi. O ui é uma palavra indígena, quer dizer, rio. E Araponga era uma ave, né? Diz que uma ave, um todo mundo estridente, diz que essa ave permanecia, passava aqui, cantando. E botaram esse nome Uiraponga, juntaram o nome do rio com a Araponga e botaram o nome de Uiraponga. Só que eu, no começo, eu não achava certo essa mudança, porque quando a gente pareceu aquele ali, a gente conhecia o livramento. Uma coisa no livramento. Eu demorei muito a me acostumar, mas hoje a gente, quando pergunta onde você mora, se disser a livramento, não tem quem sabe onde é. Já é um lugar muito escondido, né? Muito, muito, sem movimento. Aí a gente, hoje diz, já diz, é um Uiraponga, é um distrito de morada nova. O negócio de Uiraponga, eles nunca aceitaram. Deus me livre. Deus me livre. Deu conversar com ninguém aqui, dando o nome do Nossa Senhora. Dando o nome do Uiraponga. Eu já disse ao Senhor que se o Senhor quiser ficar prendido nesse lugar, pode notar. Pode notar, porque não queira, não queira ficar prendido do nome do Nossa Senhora. Do nome do Uiraponga. Que nome do Uiraponga não é pra se botar em santo, jamais o Nossa Senhora do Domingo. Amor de Deus. Esse livramento se acabou. Porque é acabado. E não, de nunca. E o Luba, é Nossa Senhora do Domingo. Aqui se chama, aí, acho o do livramento. Entendeu? Depois, mudaram pra Uiraponga, aquele negócio de cidade, coisa. Tem outra cidade mais velha. Lá, não sei aonde, tem, né? Santana do Livramento. Sabe que tem, não é? Era mais velho. Aí mudaram pra... Aí mudaram pra... E o outro, tem mais velho, aí voltaram. Isso aqui pro Uiraponga. Mas isso aqui era... Livramento. Riacho do Livramento. Eu sabia que tinha essa fluente d'água aqui. Eu gosto do Livramento. Porque é uma palavra mais sagrada. Né? Toda vida. Eu conheci isso aqui pro Riacho do Livramento e o povoado ali, Nossa Senhora do Livramento. A Padoeira. Aí, não, mas tem muita gente que já chama Livramento, né? Nossa Senhora do Livramento, nós estamos sentando. E o lugar, toda a vida foi conhecido pro Livramento, né? Esse Riacho é o Riacho do Livramento. Isso aí é do começo, desde que começou, né? É, desde que se formou, apareceu o lugar e o Riacho, né? Esse nome, esse nome é de ser... Essa palavra é de ser um santo do começo do mundo, né? Um padre, né? Um padre que celebrou e botou o nome do lugar do Livramento, Nossa Senhora do Livramento, o Riacho do Livramento. Porque esse Livramento era pobre, mas todo mundo vivia como pobre. Naquelas eras que, graças a Deus, tinha em germe. Todo mundo plantava sem história de renda. Viu? E hoje? Os mais antigos diziam que tinha esse negócio de... Queriam construir a igreja no Caracará. E, não sei como era, a Santa vinha pra cá. E aqui foi construído. Eu não sei, mas os mais antigos... E aí, diz que foi a construção... Quando foi exatamente essas pernambucanas, aí é onde entra. Foi no tempo da guerra que houve, e o pessoal fugiram, saíram fugidos de lugares, lá de Pernambuco. E uma permaneceu na Barra do Sitiá, dizem que uma aqui e outra em São João de Aguari. Aqui foi um lugar, olha, ali onde tem aquelas casas mais espalhadas, não tinha casa não. Quando ele começou, viu? Ali era tudo lacrado, de rama. Aí botava um hotel, botava um... Foi muito animado aqui, vinha a gente todo o campo. Foi animado muito aqui. Aqui, as festas aqui... Aqui fazia o Maria, meu filho. Promessa. E a gente de longe... Fazia, pagava uma promessa... A senhora, a Santana. Entendeu? Dizem que ele foi construído, quem mandou construir, foi Frei Vidal. O antigo cruzeiro. Depois, quando fizeram a praça, aí botaram abaixo. O cruzeiro antigo e construíram nesse novo modelo, demoliram esse cruzeiro. Aí mudaram, mudaram a cruz. E diziam que os antigos diziam assim. Quando tirarem a cruz de Frei Vidal, do local que foi colocado, vai aparecer muita coisa aqui. Muito desastre, muitos acontecimentos. Coisa muito antiga. Coisa de longos tempos. Era feita de arueira. Coisa de longa, grossa. Mas, de novo, estava na frente da igreja. Mas, na frente da igreja, eu tinha esses cruzeiros. Era velho, já tinha montado. Sabe qual o pau, quando fica velho, fica cheio de... ...alhas, de coisas? Ele já era muito velho. Entendeu? aí fizeram aquela praça não precisavam deixar o pau que era feio nessa igreja era coisa do tempo de previdão no mundo pregando e deixavam os crios que esse daqui é pequeno mas ele pregou e dizia que quando aquele pau que acabasse aquele santo cruzeiro feliz a pessoa que pegasse um pedacinho e guardasse daquela madeira que havia de vir uma doença só curava um chá daquele pau que esses cruzeiros que tinha nessa igreja era habitado por ele tinha muito ele botava até no e o quadro de zé quando tinha ele botava quando tinha um serrote alto uma coisa fez dava a penha um grande frade padre, bispo não senhor pelo amor de Deus se o senhor quiser lutar com ele ou já lutou com ele a pomba mas o mestre fez dava a penha isso aqui é livramento que Nossa Senhora do Livramento tinha tinha com que sustentar o pessoal que morava no que era dela rapaz da minha alma rapaz da minha alma o livramento se perdeu foi esse nome que até nunca tinha acontecido dessa maneira que eu vou dizer que apareceu olha aí depois dessa mudança um irmão matou dois irmãos aqui dentro desse livramento depois que mudou o nome do lugar apareceu tanto de irmão ter nesse lugar que é que não estou dizendo uma pessoa matou dois irmãos de outra pessoa tudo daqui tudo daqui nasci de criança o primeiro clima desse jeito desse jeito que eu acabei de dizer foi isso mas também depois desse nunca mais prestou não pode trair seu lugar o nome da santa Nossa Senhora do Livramento quem nos livra de todos os perigos maus tem que poder olha vai bater no cinto aí isso aí é quando morre uma pessoa ou quando completa ano eles têm essa por exemplo faz um mês que morreu fulano bate no cinto hoje certamente eles estão batendo aí é uma senhora que morava aqui ela era ali do Caracará morreu em São Paulo os filhos morando lá levaram pra lá e lá ela morreu certamente é em memória a morte dela eu digo que talvez seja tudo isso são as tradições daqui é bater no cinto não era esse negócio mas o padre disse isso não era interessante não eu disse por que padre isso já vem do começo do mundo toda vida desde quando eu me entendo aqui que quando morre uma pessoa bate no cinto dando um sinal o que morreu que tem num lugar chamado de extrema mas era não era perto ainda que não tinha uma casa aí no meio dessas rodagens que hoje hoje parece que não tem mais nem rodagens por onde era é antigo é tão antigo lá que eu só não sei dizer quantas casas ainda tem com gente lá mas eu acho que só tem umas duas ou três que pode ter morador ainda tem na extrema de cima tem só os cantos das casas das casas velhas que residiu quando fosse o fim da era né das eras muito pasto e pouco rastro muita assada e pouca falha não é mais na minha mente eram três coisas né mas não me lembro da outra é por que os bichos não tem mais os bichos para comer o pasto né e o pessoal das casas acaba tudo né se muda ou morre né é tá aí o casaral já já tá muitas e muitas casas abandonadas e é tudo onde você andar tem casa sem gente né padre Freire Gidal falou na igreja de São Batista e quando fosse por fim das eras para o mundo por fim do mundo era de ser muita sala e pouca fala muito pasto e pouco rastro né na profecie é Música Música